Não sabe onde comprar os seus baralhos? Compre eles na WHdex, a loja com a maior variedade em questões de baralho de mágica e pra card street, e com o melhor atendimento. Usando o código UAVE, você ganha desconto na sua compra. E não se esqueça, colocando o código UAVE você me ajuda a trazer um conteúdo melhor pro canal. Primeiro link na descrição. Fala aí pessoal de novo, hoje é... o cara quer serrar, o cara quer serrar assim, ó. Vamos lá. Vai. Fala aí pessoal de novo, abrindo hoje o segundo campeonato da UAVE Cards, patrocinado pela Ilustre WHdex, a loja com a maior variedade em baralhos pra card street do Brasil. Isso aí. Pronto. E a vez, tipo, os caras, os caras, os caras... Pra ficar mais fácil da outra vez, o pessoal não entendeu nada do que tinha pra fazer pra participar do campeonato, então muita gente teve dificuldade pra conseguir entrar e mandar o vídeo, e conseguir participar assim no campeonato. Tanto que teve algumas pessoas que mandaram o vídeo, eu recebi o vídeo, mas não foi qualificado pra participar do campeonato, justamente porque não fez o que eu pedi no vídeo. Então vai ser bem mais fácil dessa vez. Então eu queria que vocês prestassem atenção pra o que você deve fazer pra conseguir participar. Presta atenção. Primeiro, você precisa curtir a página do Facebook da WHdex. Você precisa curtir também o Instagram da WHdex. Terceiramente, você precisa se inscrever no canal da WHdex. Só precisa fazer essas três coisas. Se você fizer, você automaticamente vai participar do campeonato. Os métodos pra julgar o vídeo serão igual do outro vídeo que eu falei sobre o primeiro campeonato, só que agora eu vou adicionar mais um método, que seria cenário e o vídeo. A edição não vai interferir tanto, assim, não vai ser um peso tão grande. O que vai ser maior, o peso maior, vai ser o cenário e aonde você gravar. Porque uma coisa é você gravar dentro do seu quarto, no conforto da sua casa. E é um vídeo normal que não tem nada. Tipo, só um vídeo que você peguei aqui e gravei. Um vídeo de carne e cheguei pro campeonato. Então vai ser importante você ir pra um outro lugar, um lugar diferente pra você gravar o seu vídeo. Isso vai ser legal. Então isso vai ganhar pontos também. Fora isso, eu vou citar de novo os métodos que eu citei no outro vídeo, que seriam criatividade, precisão e flow. E eu quero deixar claro aqui pra vocês que flow não precisa ser aquela coisa lenta. Uma coisa é você fazer lenta do começo até o final. Isso é flow. Você fez lento do começo até o final. Mas se você conseguir fazer rápido do começo até o final, isso também é flow. Porque flow é fluidez. Se você fizer rápido, se você fizer rápido do começo até o final, é flow também. Você tá fazendo com fluidez, uma fluidez acelerada. Uma coisa é você fazer rápido, aí depois parar. Aí depois fazer rápido de novo, isso aí não é flow. Mas você pegar rápido do começo até o final, parar. Ou então, rápido do começo até o display. Parou no display e fechou o display rápido. Também funciona, tá? Quero deixar isso claro pra vocês. Porque eu posso falar flow e vocês associarem a ter que fazer lento. Não é verdade. Você pode fazer rápido se você preferir fazer assim. E não vai ganhar mais pontos por fazer rápido. Mesmo que eu gosto de fazer rápido, não sou só eu que sou o juiz. O Rafael também é juiz. O Léo também é juiz. E o Mágico do Canal também vai ser juiz pra ajudar a gente, como complementar. Queria citar aqui também que quando eu falo vídeo, cenário e edição, quero falar também da música. Que é uma coisa muito importante. Porque Caristry por Caristry não é Caristry. Se você for me entender. Que até o primeiro vídeo que é considerado como Caristry pelos irmãos Danny Dave, que é o Spring Jam. A música foi muito importante pra você caracterizar um vídeo de Caristry como aquela coisa bonita. Aquela arte da manipulação de cartas com a trilha sonora adequada. Então se você botar um tu-ta-ta-ga-tui e fizer assim lento, tá ligado? Não vai fazer sentido e isso começa a perder ponto. Então tenta colocar uma música coerente ao seu estilo de Caristry que você vai ganhar ponto também. Então é um todo. O vídeo eu vou chamar de obra de arte, entendeu? O primeiro lugar do campeonato vai ganhar um Guardians e um DVD mini digital de Caristry à sua escolha. A lista dos DVDs que eu disponibilizo para o campeonato vão estar na descrição. Vai ter um bloco de notas com todos os DVDs que a pessoa que ganhar pode escolher. Você pode escolher um desses, mais o Guardians que vai ganhar como prêmio. O segundo lugar vai ganhar apenas o DVD Caristry e mídia digital. Dessa vez a gente vai abrir internacionalmente. Então se você é de fora do Brasil, se você ganhar em primeiro lugar, você vai poder escolher dois dos DVDs de Caristry que tem na descrição. Entre eles tem vários DVDs, no caso tem o Trilogy, você pode pedir o Trilogy inteiro, mas vai disponibilizar a mídia digital e mais um se você quiser. Então se você for de fora do Brasil, se você ganhar em primeiro lugar aqui no campeonato, você vai ter direito de pedir dois DVDs de Caristry, certo? E o segundo lugar continua o mesmo. Um DVD de Caristry é a escolha de vocês. Mas se você é daqui do Brasil, em primeiro lugar vai escolher, vai ganhar no caso um Guardians e um DVD e o segundo também vai ganhar um DVD. Se você quiser, você pode trocar por dois DVDs, mas se eu fosse brasileiro, eu ia preferir um baralho de um DVD, né? Porque é isso aí, isso aí dando junto é isso aí. Para enviar o vídeo pra mim, você tem que enviar pro e-mail do canal, que eu vou deixar aqui na descrição também e vou deixar nos comentários também o e-mail. Então pra participar, vou falar mais uma vez, você precisa mandar o seu vídeo de cards já pronto pro e-mail da Love Cards pra gente começar a jogar o seu vídeo. Vocês têm até o dia 30 de 2017, pra eu deixar isso claro. Pra entregar o vídeo pro meu e-mail, você vai ter que curtir a página do Face da Love Cards, não, a página do Face da Whadex, a página do Instagram da Whadex. E se inscrever no canal da Whadex, aí você tem até o dia 31 do 6 pra me enviar o vídeo pro e-mail, tá bom? Vou deixar isso claro. Muito obrigado por assistir o vídeo, boa sorte a todos os que vão participar agora, agora o canal tá crescendo rápido, tá com 8 mil inscritos. O último campeonato a gente fez quando tinha 400 inscritos, então agora vai ter muito mais pessoas, presumo eu, que vão participar. Como eu já falei, boa sorte a todos e adeus, cara!